Fala galera, bem-vindos ao Fazendo Imperial, eu sou o Ricardo Arras. Pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre uma etapa do nosso manejo que eu acho imprescindível, ela é totalmente fundamental para quem quer ter alta produtividade, quer ter um manejo de qualidade, um manejo de precisão, que é a realização da análise de solo. A gente nunca falou sobre análise de solo, na verdade eu menciono a análise de solo em vários vídeos nossos, principalmente sobre adubação. Mas mostrar como se faz, esse vai ser o primeiro. E eu vou falar para vocês desde a teoria, a parte de planejamento, a execução e a interpretação disso aí, tá bom? Não se preocupe que isso vai ficar mais claro ao longo do vídeo. Mas como eu quero tornar esse vídeo um pouco menos denso, porque eu tenho feito vídeos muito longos, muito densos de conteúdo, eu quero fazer um pouquinho mais, vamos dizer assim, resumido, já vamos pular aí para o assunto principal, tá bom? Porque eu acho que quando é um assunto muito denso, está atrapalhando muita gente a assistir, a acompanhar direitinho, então vamos dar uma reduzida, vamos dar uma enxugada, tá bom? Pessoal, é o seguinte, se inscrevam, curtam e comentem aqui no nosso vídeo, tá bom? Acessem nosso site também, www.afasedoimperial.com.br, está aqui em cima o link, tá bom? Aproveitem aí para ver nossos conteúdos, nossos produtos, tem lá, está tudo muito show aqui no nosso site. Mas, beleza, vamos lá, então vamos começar pelo começo, né? O que é uma análise de solo, tá? Pessoal, é uma prática que nos permite avaliar os atributos químicos, físicos e biológicos do solo. Então, é uma prática que vai me dizer o que é que o meu solo tem de nutrientes, como que são as características físicas do meu solo, né? Ele é poroso, não é? Ele tem alta granularidade, não tem? É arenoso, é argiloso? Ácido ou alcalino, certo? Matéria orgânica para me ajudar a deduzir a questão biológica do meu solo. Então, análise de solo, pessoal, ela vai me passar esses parâmetros, tá certo? Ela é a prática que nos permite avaliar esses atributos, certo? E existem, pessoal, tipos de análise de solo, tá certo? Não é só uma análise de solo, a gente normalmente fala de forma geral, né? Ó, preciso fazer uma análise de solo. Mas existem vários tipos, tá? O nosso foco hoje vai ser na análise química da fertilidade do solo. Vamos focar nisso aí, tá certo? Mas existe o análise química também para fim de classificação do solo. Existe uma classificação de solo, pessoal, que não é o foco hoje, então não vou detalhar ela. Mas existe uma análise voltada para isso e é muito interessante, porque isso influencia na questão de irrigação, na questão de manejo do nosso solo, tá bom? Muitas das vezes, pessoal, dá para fazer as duas juntas, tá? E vamos falar também sobre análise física. Desculpa, não fala não. É um dos tipos que existe também, é a análise física do solo. Que aí já vai para a questão de porosidade, granularidade, enfim, tá? O nosso foco hoje é no primeiro tipo. Análise química da fertilidade do solo, pessoal. Ela é a nossa principal ferramenta para diagnosticar a fertilidade do nosso solo, tá, pessoal? Nossa principal ferramenta para a gente ver o que que de fato tem no nosso solo, tá? E a partir desse resultado e da interpretação dessa análise, porque a gente faz uma coleta, realiza um exame laboratório sobre o que tem nesse nosso solo e retorna para a gente os resultados que a gente precisa a partir daí interpretar, tá certo? Isso aí não se preocupe, pessoal. Esse aqui é como se fosse a primeira parte do vídeo. Eu vou ter a parte interpretando esses resultados para vocês, beleza? Só para a gente tomar como base. E essa interpretação, pessoal, ela faz com que o nosso manejo se torne mais preciso, né? Agora que a gente sabe o que tem no nosso solo, a gente pode trabalhar ele, tá bom? Para melhorar a sua fertilidade, tá? Então, basicamente, nossa análise química da fertilidade do solo vai servir para isso. Para nós vermos o que que tem de nutrientes, de proporções no nosso solo. Acidez também, por exemplo, tá certo? Alguns elementos tóxicos que não deveriam estar no nosso solo. Todas essas informações, pessoal, a gente vai usar para tornar a fertilidade do nosso solo melhor através do nosso manejo, através da nossa prática. Então, você já deve ter entendido, mais ou menos, a importância de fazer uma análise de solo. Mas eu vou resumir ela dessa forma. Ela aumenta a precisão do manejo do solo e da cultura, tá, pessoal? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, se eu não tiver a minha análise de solo, eu não sei o que tem no meu solo. Não adianta. Não tem como a gente olhar e saber com tanta precisão o que que tem no nosso solo. A gente pode deduzir alguma coisa ou outra, né? Muitas das vezes a nossa planta, inclusive, fala para a gente o que que está faltando para ela. Mas é muito interessante que a gente se prepare para isso, né? Então, a análise de solo vai me fornecer essas ferramentas, né? Esses parâmetros para eu ajustar no meu solo de acordo com a necessidade da minha cultura. Ou seja, se meu solo, por exemplo, ele é rico em potássio, mas pobre em fósforo, eu tenho muita informação nisso aí, tá certo? Eu sei que eu não preciso focar tanto no potássio, mas eu preciso focar muito no fósforo porque o fósforo pode ser e normalmente é um elemento muito limitante aí para o crescimento da minha planta. Então, eu preciso ficar de olho nisso de antemão, tá certo? Antes que a minha planta sinta essa necessidade, sinta esse déficit, essa deficiência. Então, só para você ter uma ideia do que que a análise de solo consegue proporcionar para a gente. E aí eu estou dando um exemplo só, tá? Mas, a gente pode inclusive resumir essas vantagens dessa forma aqui para você, dessa lista que eu mostrei para vocês. Ela evita desperdícios de fertilizantes, porque como eu falei para vocês, se eu sei que meu solo é rico em certo fertilizante, em certo fertilizante, desculpa, em certo elemento, eu posso trabalhar com fertilizantes que eu não preciso me preocupar com aquele elemento específico, tá certo? Eu melhoro a proporção dos outros que estão em falta. Então, se eu não tivesse isso em mente, eu poderia simplesmente estar jogando adubo lá e não fazendo efeito nenhum, não trazendo nenhuma vantagem, né? Como eu falei para vocês agora, evita que a minha planta sofra um déficit nutricional, né? Por conta disso tudo que eu falei para vocês agora, evita prejuízos financeiros, né? Tanto por conta da minha cultura não produzir, quanto por conta do desperdício de fertilizantes. Aumenta a minha produtividade, porque obviamente vou estar fornecendo o que a minha planta de fato precisa, e aumenta o meu resultado financeiro por consequência, tá bom? E agora vamos falar então, já que a gente já entendeu um pouco, já está um pouco mais embasado sobre a análise de solo, vamos mostrar um pouco sobre o planejamento dela, né? Quais são as etapas da análise de solo, pessoal? Primeira delas, a amostragem do solo, tá certo? Não tem como a gente, o nosso, o laboratório, analisar o solo, indo em todas as fazendas analisar, tá certo? Até porque esses exames são, esses exames, essa análise, elas são feitas aí em laboratório, né? Em um ambiente controlado, um ambiente com máquinas específicas e tudo mais. Então, a gente precisa tirar uma amostra do nosso solo, uma amostra representativa do nosso solo, e mandar para esse laboratório, tá certo? Então, a primeira etapa é amostragem, tirar essas amostras de forma criteriosa. Segunda etapa, análise e entrega dos resultados, que é responsabilidade do laboratório. Eles vão receber, analisar, com tudo isso que eu falei para vocês aí, com máquinas e etc, práticas lá que eles têm para fazer, e vão nos entregar os resultados, tá? E a terceira etapa, pessoal, é a interpretação dos resultados. Ou seja, a gente vai receber o que o laboratório passou, mas vamos ter que ver e olhar assim, opa, isso aqui está errado, isso aqui eu acho que a gente pode melhorar, isso aqui não deveria estar assim, isso aqui eu vou ter que fazer tal coisa para melhorar. Então, essa é a interpretação, é a gente olhar para os dados, entender eles e traduzir para uma prática correta de manejo que vai proporcionar tudo isso que eu falei para vocês, de coisas boas, tá? Normalmente, pessoal, quando o produtor não tem tanta experiência e tudo mais, até porque são informações aí muito complexas, fertilidade do solo é um assunto extremamente complexo, apesar de eu estudar muito sobre isso, não sou nenhum especialista no assunto, eu tento passar o máximo de informação possível para vocês, mas, de longe, um agrônomo ou um técnico agrícola são pessoas mais capazes, mais capacitadas para fazer essa interpretação do que eu, tanto é que a nossa primeira análise de solo, quem fez a interpretação foi o nosso agrônomo, tá certo? E isso não é, vamos dizer assim, vergonha nenhuma para nenhum produtor, tá, pessoal? Porque realmente é questão de que o produtor tem muita coisa para se preocupar, além de fazer isso, existem pessoas aí que dedicam suas vidas para exatamente fazer essa interpretação e guiar isso de forma correta. Então, pessoal, eu vou mostrar aqui a minha interpretação sobre os dados, sobre essas coisas que eu vou mostrar para vocês aqui, mas isso é porque eu já troquei uma ideia com um agrônomo, já tive um acompanhamento do agrônomo, e hoje eu estudo muito isso de fertilidade do solo. Mas, repito, para quem não tem nenhum tipo de experiência no assunto ou tem insegurança no assunto, por favor, leve essa interpretação, leve esses resultados para um especialista. Beleza? Show de bola. Então, como eu falei para vocês, a primeira etapa é a amostragem do solo, a gente vai coletar uma amostra representativa para ser analisada no laboratório. Mas vocês devem ter percebido que eu não estou falando ah, vou coletar uma amostra, eu estou falando uma amostra representativa. e quais são os critérios para uma amostra ser de fato representativa. Porque eu posso ter amostras que não são representativas, Ricardo? Eu posso tirar uma amostra do meu solo que não represente o meu solo? Pode, pessoal. Pode. Tá bom? Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo bem prático disso aí. Vamos supor que eu tenha aqui uma área total de 30 hectares. Nem seria o ideal falar sobre 30 hectares, mas vamos dizer assim que a gente quer analisar esses 30 hectares. Tá bom? Então é o seguinte, eu tenho 10 hectares aqui, pessoal, que ele é um pasto, tem uma terra bem pretinha e é uma área bem plana. Eu tenho outros 10 hectares aqui que é uma cultura perene, vamos dizer, o açaí. Aí eu vou dizer o seguinte, ela tem uma terra um pouco mais alaranjada nesses meus 10 hectares e ela também é uma área plana. Já nesses meus outros 10 hectares que sobraram, é uma área com muita declividade e bem arenoso. Então eu pergunto para vocês o seguinte, vocês acham que seria representativo se eu pegasse uma amostra do meu pasto e dissesse que ele representa o meu terreno inteiro? Não. A mesma coisa seria se eu pegasse uma amostra desses meus 10 hectares de cultura perene e ignorasse o resto. Não é verdade? Então, não é representativo isso. Tá bom? Outro exemplo, se eu pegasse uma amostra de cada um desses e misturasse, vocês acham que isso seria representativo? Também não, pessoal. Também não, porque eu vou estar misturando coisas que não tem nada a ver com o assunto, não tem nada a ver uma área com a outra. Eu vou estar simplesmente mascarando como de fato é o meu terreno, misturando tudo isso. Aí você pode ter se perguntado, Pô, Ricardo, mas e agora? Como é que eu vou fazer, então? Se eu tenho um terreno aí como tu está mostrando no exemplo que é cheio de diferenças no terreno, visíveis assim, como é que eu vou fazer a amostragem? O ideal, pessoal, o ideal é separar essas áreas por glebas homogêneas. Tá certo? Esse é o primeiro passo. O que são glebas homogêneas? São, vamos dizer assim, são setores aí com características muito próximas do nosso terreno. Voltando para o nosso exemplo. É como se eu estivesse pegando esses 30 hectares e falando o seguinte, a gleba 1 é esses 10 primeiros hectares aí de pasto. A gleba 2 é minha cultura perene com terreno mais alaranjado. E minha gleba 3 é essa área com declividade e arenosa. Então, o que eu fiz agora? Primeiro passo, separei em glebas homogêneas. Certo? E o que acontece? O que eu vou fazer nessas glebas homogêneas? É o que eu falei para vocês. São áreas aí que eu consigo ver que tiveram o mesmo manejo por muito tempo e tem um aspecto de terreno muito parecido. Tá certo? Então, são essas coisas que eu uso para caracterizar uma gleba. Tá? O segundo passo, pessoal, é eu coletar várias amostras simples dentro de cada gleba. ou seja, na gleba 1 eu vou lá e coleto várias amostras. Vamos supor, 10 amostras. Tá certo? E misturo elas no recipiente. Separo que essas aqui são minhas amostras simples da minha gleba 1. Vou para a gleba 2, faço a mesma coisa, coleto 10 amostras e coloco no recipiente, misturo e deixo separado. Essas aqui são minhas amostras da gleba 2. Certo? Beleza, então faço isso para todas as minhas glebas. E o terceiro passo, pessoal, é separar uma amostra composta dentro dessa nossa mistura que a gente fez. O que eu vou fazer? Pego aquele meu recipiente com a minha mistura da gleba 1 e pego, por exemplo, 500 gramas só dele, porque minhas amostras, pode ser que eu tenha 1, 2, 3, 5 quilos de areia ali naquela minha mistura. Eu não vou mandar 5 quilos pelo correio para o laboratório. Então eu pego essa mistura e tiro 500 gramas que é normalmente o que o laboratório pede. 500 gramas, né? E essa aqui é a minha amostra composta, minha amostra composta da gleba 1, por exemplo. Pego o recipiente da gleba 2, separo 500 gramas e essa é a minha amostra composta da gleba 2. Certo? Então, é mais ou menos assim que funciona. E essa amostra composta eu embalo direitinho ela e mando aí para o nosso laboratório. Aqui é um exemplo gráfico para mostrar para vocês. Aqui são as amostras simples coletadas da gleba 1. Eu coloco no recipiente 1 e misturo. As amostras simples da gleba 2, boto no recipiente e misturo. Certo? O que acontece é o seguinte, desse meu recipiente da gleba 1, eu gero uma amostra composta da gleba 1. E desse meu recipiente da gleba 2, eu gero uma amostra composta da gleba 2. Eu não misturo em nenhum momento nenhuma das amostras. Tá certo? São totalmente separados. O tratamento de cada gleba é separado. Por quê? Porque cada gleba tem características muito diferentes. Eu não posso misturar elas porque senão eu vou estar fazendo o que eu falei para vocês agora. Mascarando de fato como é a natureza do meu terreno. Beleza? Agora, pessoal, é o seguinte, existe uma prática para a gente tirar corretamente essas amostras simples aí do nosso terreno. Recapitulando, as amostras simples, pessoal, são as primeiras amostras que a gente tira, tá? Que a gente vai colocar no recipiente. Então, existe uma prática adequada para a gente retirar essas amostras simples, tá? Eu trouxe aqui para a tela a gleba 1, tá certo? Para vocês um exemplo. Esse retângulo aqui de fora, maior, ele é minha área total e esse em vilás aqui é minha área útil de plantio. Eu já falei sobre demarcação de plantio no último vídeo, então vai estar aqui na descrição para vocês para vocês assistirem a demarcação direitinho, tá? A lógica é muito parecida. Acontece o seguinte, pessoal, vocês acham que é interessante, só recatulando aqui na verdade, essa minha área útil de plantio é a área onde eu vou fazer realmente de favor ter planta aí de fato, é a área que eu vou poder plantar. Essas áreas ao redor aqui podem ser estradas, benfeitorias, são áreas que eu não vou usar para o plantio, tá certo? Então, vocês acham que é certo eu tirar amostras dessa área que eu não vou ter nada para plantar? Nessas áreas que eu não vou fazer plantio, como está mostrando aqui, eu tenho umas aqui dentro e outras aqui fora. Vocês acham que faz sentido isso? Não faz nenhum, porque se eu não vou plantar, por que eu vou querer ter uma amostra daquilo lá? Não faz sentido. Então, o certo é nós colhermos as nossas amostras em zigue-zague, vocês podem ver que eu estou fazendo em zigue-zague, em zigue-zague dentro da área útil de plantio, tá certo? Dentro da nossa área útil de plantio. Show de bola? Ricardo, quantas amostras eu coleto disso aí? Pessoal, normalmente, em uma gleba você pode ter até no máximo 20 hectares é o que sugere, tá certo? Glebas maiores do que 20 hectares já não é muito interessante ter. Então, o que acontece é o seguinte, normalmente, eu já vi muita gente sugerir de 5 a 15 amostras por hectare que a gleba tiver, tá certo? Então, fica muito a critério também do produtor, mas o ideal é sempre ter acima de 5 ou mais amostras simples por gleba, tá bom? Então, voltando para a parte do local das coletas, a gente faz a coleta em zigue-zague, tá certo? Dentro da nossa área de plantio, certo? Agora, vamos supor que é o seguinte, pessoal, eu já tenho minhas linhas, as minhas linhas de plantio definidas, né? Vocês podem ver aqui que essas linhas pontilhadas são minhas linhas de plantio, é onde, de fato, eu vou ter plantas. Essas que não, essas entrelinhas aqui são os corredores, não vão ter plantas, né? Então, o que vocês acham mais interessante? Eu coletar as amostras das linhas de plantio ou fora delas? Obviamente, pessoal, ainda mais num primeiro momento, se você estiver fazendo essa coleta para realizar o seu plantio, é muito interessante que você faça e ajuste essas coletas, essas amostras, nas linhas que você vai plantar, tá bom? Nas linhas que você vai plantar. Então, você pode fazer esse ajuste. Ricardo, é... Pô, ficou muito abstrato isso aqui e tudo mais, né? ficou assim... Sei lá, eu estou entendendo que tem um planejamento por trás disso, mas tu não consegue mostrar como vocês fizeram e é justamente isso que eu planejei para fazer aqui para vocês, tá, pessoal? Vou dar um exemplo aqui prático nosso, tá bom? Essa aqui, pessoal, foi a nossa primeira coleta de amostras para poder fazer a nossa primeira análise de solo que era para o nosso plantio, certo? Então, aqui, pessoal, a nossa área de plantio que vocês estão vendo aqui em roxo. Vocês podem ver que não é um retângulo certinho como é no nosso exemplo anterior. Então, o que acontece, pessoal? Mesmo assim, eu sigo isso em zigue-zague, vocês podem ver que eu estou fazendo um zigue-zague aqui com minhas amostras, tá? Vocês podem ver aqui que eu tive, teve, foi mais ou menos isso aqui, né? Acho que talvez tivesse até uma a mais, não lembro exatamente quantas foram, mas foi um zigue-zague em aproximadamente de 10 amostras para uma gleba de 16 hectares, tá certo? Então, aqui, aqui tem 9 que eu marquei, acho que está faltando uma bem por aqui, mas enfim, nós fizemos aproximadamente isso, aproximadamente 10 coletas em uma gleba de 16 hectares, dessa forma que vocês estão vendo aqui, dentro da nossa área de plantio, a nossa área total é muito maior que isso, mas vocês estão vendo aqui, olha, não peguei aqui, aqui é a casa, aqui é o viveiro, aqui é o nosso outro pomar, não tem nada a ver com o nosso plantio de açaí, então, por que eu vou pegar amostras daqui? Eu não vou pegar amostras daqui, eu vou pegar amostras de onde de fato vai ser meu plantio, tá? E nessa época, pessoal, eu não tinha as nossas linhas de plantio demarcadas, tá certo? eu peguei as amostras para ter análise solo e depois fazer a minha demarcação, tá certo? Eu não fiz a demarcação primeiro do meu plantio, tá? Das linhas de plantio, eu quero dizer, até porque o nosso plantio ele era em triângulos, então, eu não tinha nem como calcular isso naquele momento, eu teria que fazer isso na prática, mas, de qualquer forma, eu não tinha, então, a minha coleta foi de pontos em zigue-zague aleatórios ao longo do meu plantio, certo? Beleza! E aí, a gente, mostrando aqui para vocês porque que a gente fez essa coleta dessa forma, para poder realizar nossa correção de solo para o plantio, certo? Beleza! Nossa primeira coleta foi com o objetivo de ter uma análise de solo para corrigir o solo para o plantio. Show de bola? Agora, nossa segunda coleta, pessoal, que está sendo feita agora praticamente dois anos depois da primeira, nós já temos as nossas linhas demarcadas, então, eu volto para aquela ideia que eu falei para vocês, eu não vou tirar uma análise de solo do meu corredor, eu vou tirar uma análise de solo próximo de onde eu tenho mudas, de onde eu tenho pés de açaí plantados, porque, se eu tenho um pé de açaí ali, é ali que eu quero mexer, né? Existe um raio que a gente vai manejar de mais ou menos um metro e meio, né? Do nosso pé de açaí. Então, eu vou fazer essa nossa coleta seguindo esse raio dentro dessa área de abrangência, tá certo? Não se preocupem, como eu falei para vocês, eu vou mostrar para vocês agora na prática, já já, um vídeo da gente, de onde nós fazemos a coleta e como nós realizamos ela na prática, então, não saiam daí, tá? Mas, então, essa nossa segunda coleta, como nós já temos as linhas e nós já temos pés plantados, a gente seguiu essa seguinte estratégia para fazer essa demarca, para fazer essa coleta. Nós temos aproximadamente 120 linhas de plantio e eu quero fazer a mesma coleta de 10 pontos, né? Eu quero ter, novamente, 10 pontos de coleta dessa nossa gleba. Então, como é que ficou isso? A cada 12 linhas é um ponto de coleta, ou seja, vamos supor que esse é o primeiro ponto de coleta aqui, vamos supor que eu pulei aqui 12 linhas em zigue-zague e aí eu vim parar nesse ponto aqui que é o meu ponto da segunda coleta e aí mais 12 linhas eu paro no meu terceiro ponto de coleta e aí mais 12 linhas eu paro no meu quarto ponto e assim por diante, tá? Então, agora, nesse caso que eu tenho as minhas linhas bem definidas, eu tiro meus pontos de coleta de locais que eu sei que tem plantas da área de abrangência de área de onde vai ter plantas necessitando de nutrientes enfim, tá? E é como eu falei para vocês, o nosso pé essa aí vai estar aqui nessa nossa segunda coleta nós vamos fazer com um raio aproximadamente de 50 centímetros na coleta dela, tá? Aproximadamente isso, tá? E aí o que acontece? À medida que vamos passando os anos a gente vai aumentar um pouquinho mais esse raio porque esse raio de 1,5m é justamente o raio que a gente vai trabalhar, né? Vai chegar uma época que a gente vai fazer nossos trabalhos de adubar o nosso açaí nesse raio de 1,5m então é interessante que eu tenha no primeiro momento faça o trabalho nesse primeiro raio de 50 centímetros depois faça um segundo trabalho nesse raio de 1m depois faça novamente esse trabalho no raio de 1,5m certo? Então pessoal é muito interessante a gente ter esse raciocínio tá bom? Outra coisa pessoal que é muito interessante a gente mostrar pra vocês que a gente já vai mostrar isso na prática são as ferramentas que a gente pode usar pra coleta no nosso caso eu usei na nossa primeira coleta uma cavadeira manual igual a essa aqui tá? já na como eu vi que não era tão prático usar ela eu decidi comprar um trado vou deixar o link do trado que eu comprei aqui pra vocês que o trado é essa ferramenta bem aqui vou deixar o link do mercado livre que eu comprei aqui na descrição tá certo? ele é um aparelho ele é uma ferramenta um pouquinho mais cara tá certo? mas é muito prático de usar ela pessoal muito prático mesmo porque imagina você ter que andar em zigue-zague 16 hectares com uma cavadeira na mão e lembrando que a cavadeira pega muito mais terra do que um trado vocês vão ver aí no exemplo que eu tô dando pra vocês na prática então imagina você carregando uma cavadeira na mão e um balde cheio de areia da outra por 16 hectares não é tão prático quanto eu carregar um trado desse que não deve pesar aí não deve pesar 5 quilos acho que bem menos do que isso e um saquinho de areia que não vai pesar na final das contas 5 quilos também tá? então é muito mais prático tá? bem mais prático e a gente pode usar pessoal também sacos e ou baldes pra fazer o nosso recipiente de coletas tá bom? pra fazer nossa mistura de coletas de amostras simples só que a gente tem que evitar pessoal a reutilização de baldes e ou sacos que já tenham sido usados pra armazenar fertilizantes minerais ou orgânicos porque se eu se eu reutilizar um saco de adubo por exemplo pra poder fazer isso pode ter restos resíduos aí do meu adubo e obviamente isso aí vai mascarar vai contaminar a minha amostra de solo então tem que tomar muito cuidado com relação a isso tá? evitar usar sacos aí plásticos que vocês não usaram pra nada sacos plásticos aí pra isso do mercado pra você levar umas compras ou então lavar bem um balde que você tem aí que você usa um balde pra lavar sua casa lave bem o balde direitinho seque ele você pode usar ele tá bom? mas evitem usar recipientes que possam ter resquícios aí de fertilizantes se você usa um balde que ele é cheio de buraquinho embaixo tem balde que tem às vezes um buraquinho lá pra sabe lá dois pra que existem mas existem baldes aí que ficam resíduos nas quinas do balde de fertilizantes caso você use balde pra poder distribuir eles então evite qualquer tipo de opção qualquer tipo de alternativa que tenha resíduos aí de de fertilizantes tá bom? e uma coisa interessante pessoal que eu deixei até pro final pra falar pra vocês é que eu queria que vocês tivessem um ótimo entendimento aí de toda essa etapa pra seguir pra uma parte um pouquinho mais técnica que é o seguinte a estratificação o que acontece é o seguinte o nosso solo pessoal à medida que vai aumentando a profundidade do nosso solo as características dele vão também mudando tá certo? as características do nosso solo vão mudando ou seja o nosso solo a 20 cm de profundidade não vai ser não vai ter as mesmas características muito provavelmente do nosso solo a 40 cm de profundidade então normalmente essas amostras a gente faz uma diferenciação delas também em relação à profundidade tá? o que acontece então quando eu vou tirar aquelas amostras simples eu tiro primeiro vamos supor elas da camada de 0 a 20 e coloco num recipiente determinado de 0 a 20 e aí depois tiro da camada de 20 a 40 e coloco num outro recipiente de 20 a 40 que aí eu vou ter a análise da minha profundidade inteira e estratificada ou seja de 0 a 20 o meu solo se comporta dessa forma de 20 a 40 ele se comporta dessa outra forma tá bom? então isso é uma excelente prática pessoal porque vamos dar um exemplo aqui bem prático pra vocês muitas das vezes acaba que nas camadas de 20 a 40 se concentra muito alumínio que ele é tóxico nas nossas camadas tá certo? e o que acontece é o seguinte quando a gente vai fazer a nossa preparação pro plantio por exemplo é muito interessante que a gente use o gesso agrícola e tudo mais pra poder fazer essa correção do alumínio tirar essa toxidez do alumínio tá? anular o alumínio e aí a gente só vai saber disso obviamente se a gente fizer uma estratificação de 20 a 40 tá? se a gente fizer de 0 a 20 e misturar isso aí a gente pode estar escondendo a concentração de alumínio que tem lá certo? porque de 0 a 20 pode ser que não tenha muito alumínio e muitas vezes não tem então se a gente misturar aquilo lá a gente vai estar diminuindo a concentração de alumínio e vai estar mascarando nossa análise de solo também certo? então é muito importante a gente fazer essa mesma coisa quando eu for tirar minhas amostras simples eu me organizo pra tirar de 0 a 20 e separar de 20 a 40 e separar também lembrando que eu estou falando da mesma gleba tá? então é aqui é um exemplo pra vocês na gleba 1 eu tiro a amostra simples de 0 a 20 e coloco no recipiente que vai conter essa mistura de 0 a 20 da gleba 1 certo? e eu tiro a amostra simples da gleba 1 de 20 a 40 e coloco no recipiente da gleba 1 de 20 a 40 certo? e no final das contas a minha amostra composta da gleba 1 vai ter a amostra composta da gleba 1 de 0 a 20 e a amostra composta da gleba 1 de 20 a 40 certo? opa por exemplo que ele então pessoal vamos ver agora na prática como é que a gente faz essa essa coleta vou mostrar agora pra vocês no campo a gente fazendo essa coleta direitinho fazendo separação na prática pra vocês usando nosso trado mostrando os pontos que eu vou fazer a minha coleta tá certo? e aí a gente parte depois pra questão de entrega tá bom? então vamos lá pro campo pra mostrar pra vocês como é que tá isso aí essa aqui é a nossa primeira ferramenta que a gente vai usar pra fazer a coleta tá certo? é o nosso trado isso aqui é um trado agrícola tá pessoal? aqui ó vou mostrar aqui meus detalhes pra vocês ele é vazado aqui ó existem vários tipos de trado tá pessoal? não é só esse tá? mas esse aqui eu achei interessante achei ele num custo muito bom tá? eu vou deixar aqui o link na descrição pra vocês de onde foi que eu comprei ele no mercado livre tá certo? achei ele bom serviu bem aí pra nossa pra nossa coleta que eu já acabei fazendo ela pra poder gravar pra vocês tá? então muito interessante ele já vem com as marcações de 20 ó 20 e 40 centímetros tá? isso aí eu já vou explicar pra vocês porque que a gente tem porque que é interessante essas marcações e pessoal esse trado aqui pode ser usado de duas formas uma é você batendo nele aqui em cima pra ele ir afundando tá certo? e a outra é usar uma varinha dessa aqui de... isso aqui é uma... isso aqui é uma parte de um eixo de roçadeira tá pessoal? aí eu cortei ela aqui eu encaixo aqui ó encaixo ela aqui ela vara do outro lado não sei se eu vou conseguir fazer isso com duas com uma mão só mas... enfim ela vara aqui do outro lado e eu uso ele pra girar não se preocupe que eu vou mostrar isso aí em detalhes pra vocês tô só mostrando aqui qual é a ferramenta que a gente usa tá? então esse aqui é o trado que a gente usa pra poder fazer a coleta das amostras de solo bom vamos lá pessoal então já estamos aqui no campo de novo vou pegar um exemplo dessa torceira aqui ainda não é o local onde nós vamos coletar as amostras mas é só pra vocês terem uma ideia pra eu poder explicar um pouco melhor pra vocês isso aqui tá? porque eu deixei o equipamento um pouco longe aí eu vou primeiro explicar pra vocês a questão da lógica que eu mencionei sobre o local da coleta tá? na prática então aqui obviamente você consegue ver ter um plantio estabelecido nosso né? o que acontece pessoal? quando nós fizemos nossa primeira análise nós fizemos ela aleatoriamente no nosso plantio aqui né? no nosso terreno na nossa área de plantio nós fizemos ela aleatoriamente nós não tínhamos nossas linhas de plantio estabelecidas ainda então ele nos deu um panorama geral da nossa área de plantio tá certo? e o que nós fizemos com isso? onde vocês estão vendo o pé de açaí nós fizemos covas individuais tá bom? então aqui tem duas ali tem duas ali tem duas ali tem duas tá? então cada pé de açaí que você tá vendo aqui foi uma cova individual que foi feita e nessas covas foi feita uma correção de solo na cova com base na análise que nós fizemos aí do terreno inteiro da área inteira né? de plantio então pessoal o que acontece? nós fizemos um trabalho de correção somente num raio pequeno aqui da de onde vocês estão vendo nossos pés de açaí e olha o tamanho do pé de açaí como é que ele já tá obviamente as raízes já se expandiram dessa pequena área que nós fizemos a correção tá certo? tem mais ou menos um raio de 28 centímetros um diâmetro de 28 centímetros mais ou menos a área que nós fizemos correção então pessoal agora na verdade né? tá na hora da gente começar a fazer a correção em raios maiores porque a gente já tem as raízes se expandindo né? abrangindo aí em raios diâmetros maiores então o que acontece é o seguinte qual é a nossa lógica da nossa adubação agora da nossa adubação desculpa da nossa amostrage agora nós já temos nossas áreas nossas linhas de plantio definidas como eu falei pra vocês então nós vamos fazer coletas nessas linhas não compensa por exemplo eu chegar aqui numa entrelinha e fazer uma coleta aqui não adianta eu não vou adubar nada aqui né? então eu vou focar onde tem tolceiras de açaí certo? e aí o que eu vou fazer eu vou escolher um ponto já num raio maior de abrangência né? eu posso usar até a projeção aqui da copa a projeção da copa tem que dar mais ou menos aqui que a gente pode até tomar como base pela nossa cobertura morta certo? e aí eu uso esse local aqui pra fazer a coleta já é um local distante de onde nós fizemos nossa correção né? esse local precisa fazer a correção também e nós já vamos ter com certeza absoluta até se eu cavar aqui é capaz de gente encontrar raízes ó isso aqui é uma raiz do açaí não isso aqui não é uma raiz do açaí deixa eu ver se eu acho aqui ó aqui já é a raiz do açaí não sei se vocês conseguem ver isso bem aqui ó bem aqui já é uma raiz do açaí então aqui ó bem aqui então você já consegue ver que ele já tem a abrangência das raízes nesse raio tá certo? pode ser que ainda não seja muita concentração de raízes tá bom? mas de qualquer forma a gente tem que fazer a correção disso aqui e fazer o trabalho de adubação de fertilidade aqui também nesse raio um pouco maior então essa que é a lógica tá pessoal agora como eu falei pra vocês a gente fez um trabalho aleatório e corrigiu as covas agora a gente já faz um trabalho direcionado porque nós já sabemos as linhas de plantio nós já sabemos onde nós temos pés de açaí nós não vamos fazer trabalho nenhum aqui numa entrelinha por exemplo nós vamos fazer o trabalho o mais próximo possível da torceira seguindo uma lógica então se eu corrigir um raio um pouco menor eu vou expandir e trabalhar agora nesse raio um pouco maior com base na análise que eu fiz dele certo? outra coisa que é importante a gente analisar pessoal é o seguinte vocês vão ver eu fazendo isso aqui em vários em vários nas nossas coletas que a gente for fazendo eu vou limpando essa área aqui pra não ficar nenhum tipo de resíduo de matéria orgânica eu limpo um pouco ela pra poder fazer a coleta e eu tenho que observar pessoal também pra não fazer perto de locais como eu falei no vídeo no vídeo já no computador em locais perto de formigueiros locais perto de cupinzeiros locais que eu fiz uma adubação recente a nossa adubação foi feita aí basicamente uns dois a três meses atrás então não tem problema tá certo? inclusive nossa adubação orgânica foi feita nesse raio um pouco menor aqui então também não interfere então é bom a gente ter essa atenção de fazer realmente num raio aí que a gente tenha de fato o cenário real de como tá nosso solo não adianta eu acabar de fazer a adubação mineral a adubação orgânica e fazer a coleta exatamente onde eu peguei porque eu vou tá mascarando realmente como tá esse nosso solo tá certo? eu vou tá mascarando as condições desse nosso solo então eu procuro aqui uma área onde eu não tenho aplicação de nada tá certo? uma área dentro do raio de abrangência que eu quero pegar faço uma limpeza e aí vou pra coleta pronto então vamos lá pessoal fiz uma limpeza aqui da área onde a gente vai fazer nossa coleta tá certo? a gente tem que fazer essa limpeza aqui em cima tirar esse restante de mato que tem aqui tirar deixar só terra amostra tá bom? e vocês podem ver o raio que eu fiz para além da minha cobertura morta tá certo? para que eu não faça uma coleta porque eu não corro o risco de fazer uma coleta de uma área que eu já fiz a correção porque aí teoricamente não faz sentido para essa minha análise de agora tá certo? minha análise de agora é aumentar esse raio porque o açaí já está a raiz a expansão dela já está chegando nesse raio aqui como vocês podem ver a gente normalmente segue a projeção da copa vamos dizer assim do nosso açaí vocês podem ver que ela já está a projeção dela já está chegando aí nesse raio que eu estou fazendo a coleta então esse raio aqui está excelente para eu poder fazer tá bom? sempre olhando a projeção da copa nesse caso de análise de amostragem de plantios já implantados beleza? então o que acontece pessoal? vou pegar agora o meu trado aqui certo? que eu já mostrei para vocês eu peguei um pedaço de ferro tá? para poder fazer o manejo dele e vou usar essas marcas que tem nele aqui não sei se você consegue ver tem uma marca aqui que indica 20 centímetros não sei se você consegue ver aqui uma marca e aqui a marca que indica 40 centímetros certo? e aí vou fazer uma coleta dele aqui nessa parte de 20 uma coleta de 40 e vou colocar nesses saquinhos aqui que eu já até tenho as amostras isso aqui é um isso aqui é um saquinho de outra coisa aqui ó esse aqui é o nosso saquinho de deixa eu pegar aqui para ver porque eu fiz uma marcação esse aqui é o nosso saquinho de 40 centímetros e esse aqui é o nosso saquinho de 20 centímetros então eu separei aqui desculpa o nariz pessoal que me deu um ataque de rinite agora cedo e eu estou dando uma fungada mas então pessoal esse aqui é o nosso saco de 40 centímetros e esse nosso de 20 então toda amostra que eu vou fazer nessa minha área de 20 centímetros eu coloco aqui e de 40 eu coloco aqui beleza? show de bola? Ricardo visivelmente aqui como é que tu sabe qual saco é o correto pessoal fiz uma marcação sutil você pode escrever no saco você pode colar alguma coisa no saco eu fiz uma marcação bem sutil aqui que no saco de 20 centímetros eu fiz um um furo nele bem aqui no local específico tá? com o meu canivete então eu já marco que ele é de 20 tá bom? nesse momento tá pessoal só para eu poder fazer a coleta isso aqui já me basta certo? mas para eu mandar para o laboratório é outra história então vamos começar aqui a fazer a coleta para eu mostrar para vocês aqui pessoal eu posiciono o meu trado aqui ó e vou girando ele tá? girando ele aqui estou tentando filmar e mostrar para vocês ao mesmo tempo pessoal depois eu vou mostrar uma imagem diferente mas à medida que eu vou girando pessoal vocês podem ver que ele vai preenchendo aqui esse vão aqui que tem esse vão aqui com terra justamente da camada que eu quero pegar certo? e aí eu vou descendo esse meu trado e girando ele até atingir essa marca aqui de 20 centímetros nesse caso que é a primeira parte da coleta então eu vou girando aqui ó vou girando ele aqui usando o meu ferro de apoio certo? aqui ó pessoal girei o meu trado até ele alcançar a marca aqui ó não sei se vocês não conseguem ver tá ali ó a marca ali ó vocês conseguem ver ali 20 centímetros certo? e aí o que eu vou fazer deixa eu pegar aqui o meu saquinho tá? estou tentando muito hoje vou tentar colocar ele aqui pra vocês verem deixa eu tirar ele daqui ó o meu trado vou tirando ele com cuidado certo? e aqui ó isso aqui pessoal é uma das minhas amostras simples tá? que eu vou coletar aqui então fiz a coleta dele aqui certo? vou colocar no saquinho posso fazer isso arrastando meu canivete aqui nesse nesse vão pra terrinha sair e vou preencher nesse meu saco de amostras simples certo? e agora pessoal que eu já fiz a minha amostra de 20 eu vou fazer a de 40 então eu vou colocar meu trado de novo lá certo? aqui no buraquinho ó e vou descer ele até essa marca aqui de 40 certo? fazer a mesma coisa até chegar na camada de 40 centímetros show de bola? então vamos girar aqui e já mostro a vocês pronto desci até a marca de 40 vou pegar meu saco de amostras de 40 certo? deixa eu ver se consigo ajeitar o saquinho não vou conseguir tem que usar outra mão aí vou puxar ele aqui com bastante cuidado e aí aqui ó deixa eu virar aqui pra mostrar pra vocês aqui ó nossa amostra de 40 centímetros que eu vou colocar naquele saquinho lá igual eu mostrei pra vocês no exemplo anterior e se vocês prestarem atenção não sei se vai focar direito a câmera mas a gente já consegue ver que realmente o aspecto da terra muda né? por isso que é muito interessante pessoal justificando aqui porque que é interessante a gente fazer essa coleta aí de de 20 a 40 porque o nosso solo de 20 a 40 tem realmente uma variação grande tá? aí como eu falei pra vocês pessoal depois que eu fiz aquela coleta que eu já acabei de mostrar eu venho pra outro ponto e a mesma coisa ó eu pego aqui mais ou menos aquele raio que eu falei pra vocês posso usar a cobertura morta como exemplo já até selecionei ele aqui ó aí eu dou uma limpada vocês podem ver pessoal ó que tem até raiz do açaí já chegando nesse raio aqui então é por isso que eu falo pra vocês que é interessante a gente fazer isso aí pelo menos com intervalo de 2 em 2 anos tá? então eu vou fazer a coleta aqui tá? e e aí depois vou pro próximo ponto que eu vou fazer Vamos lá. 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 Ricardo Arraes, meu nome, Fazenda Imperial, nome da fazenda e a cidade aqui de Santo Isabel. Cidade não é obrigatório, mas eu achei interessante colocar, porque Fazenda Imperial é um nome muito comum. Então, vou botar aqui de Santo Isabel. E a identificação aqui, pessoal, eu botei S122040, que para mim é setor 1 e 2, 20 e 40. É minha identificação, tá? Aqui em cima foi praticamente a mesma coisa, só que S120020. Ou seja, essa é a minha primeira amostra aqui de cima é a minha primeira amostra aqui de cima da camada de 0 a 20 e essa minha segunda de 20 a 40, certo? Aí eu coloco elas em cima, aí eu coloco elas numa caixinha e mando via correios para o meu laboratório. Agora, como eu coloco ela, como eu coloco ela, como eu coloco ela, agora, Ricardo, que laboratório eu mando? Pessoal, eu já fiz a minha primeira amostra com o laboratório de solos e plantas e estou fazendo a segunda vez com eles, tá certo? O Instagram deles é arroba solos e plantas, o site é www.soloseplantas.com.br Eles têm aí laboratório em várias regiões. Aqui no Pará tem paragominas, por exemplo, é o que eu lembro de cabeça. Não lembro se tem em Marabá, não lembro exatamente, mas eu sei que tem paragominas, tá bom? Então, para quem estiver aqui na nossa região, muito interessante, tá bom? Recomendo o trabalho deles, show de bola? E aí, pessoal, o próximo passo é a gente receber, dentro do prazo que eles vão passar para a gente, a entrega desses resultados. Vamos fazer a reinterpretação deles e depois a aplicação disso no nosso manejo, tá? Então, no nosso segundo vídeo, pessoal, eu vou mostrar para vocês o que chegou para a gente de resultado e vamos realizar a interpretação desses resultados, certo? E aí, a aplicação do manejo é o que vocês já veem todos os dias que a gente faz vídeo aqui no canal e no Instagram. Show de bola? Então, esse vídeo, como eu estou falando para vocês, vai ter uma parte 2 mostrando a conclusão disso tudo. Show de bola? Então, para finalizar, pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir nosso vídeo, deixar um comentário, seguir a gente no Instagram. E, pessoal, é acessar nosso site aí, www.afazenimperial.com.br E, no final das contas, pessoal, não se esqueçam que a gente tem um clube de membro do canal com vídeos exclusivos, prioridade na resposta dos comentários, resposta de dúvidas dos nossos membros em vídeo, por um valor de R$8,00 por mês. Então, quem tiver interesse, pessoal, é só clicar aqui no botãozinho de Seja Membro e virar, se tornar membro aí do nosso canal. Show de bola? Então, a gente se vê no próximo vídeo, galera. E até lá. Show de bola. Show de bola. Obrigado.